Música Gente, imagina, imagina pessoas, tá? Pessoas que levam uma vida, assim, normal, tá? Não são pessoas ruins, tá? São pessoas honestas, que têm os seus empregos, têm os seus trabalhos, mas levam uma vida totalmente materialista, que não cogitam nada espiritual, tá? São pessoas que não costumam fazer nenhuma oração, tá? E se faz uma oração, um negócio bem meia boca, assim, bem rapidinho, tá? Mas, geralmente, nem fazem oração, nem cogitam uma vida espiritual, muitas delas nem acreditam numa vida espiritual, tá? Então, eles, durante a encarnação, eles não têm conhecimento espiritual nenhum, eles não estudam nada espiritual, então, são totalmente ignorantes da realidade espiritual. E levam uma vida normal, materialista, né? Alguns têm vícios, outros não, né? O que que acontece? Eles também não fazem o mal, pessoas que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Eles levam uma vida neutra, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Uma vida neutra, tá? Só vivem pra eles mesmos as suas vidas normalmente, né? E não cogitam uma vida espiritual, e muitos deles nem acreditam. O que que acontece? Como eles levam uma vida estritamente materialista, o que que acontece? Eles vão acumulando, muitas dessas pessoas, vão acumulando no seu perespírito uma espécie de morbo fluido, tá? Que é uma criação mental, de acordo com o tipo de vida que eles levam, e o perespírito deles vai ficando impregnado dessa criação mental durante toda uma encarnação. É tipo uma lama, uma lama astralina, criada por eles mesmos, pelas suas mentes, tá? Por causa do tipo de vida que eles levam, né? Essa lama astralina fica impregnada no perespírito deles durante toda a encarnação. Quando eles desencarnam, quando eles desencarnam, eles são atraídos, o espírito deles são atraídos magneticamente para uma região astral de baixas vibrações, ou seja, um umbral muito próximo aqui da crosta terrestre, não é muito profundo, não, tá? Não é no abismo nem nas trevas, ou um umbral grosso e um umbral médio, não. É um umbralzinho bem próximo aqui da crosta, tá? Mas é um lugar de baixas vibrações. E lá existe uma região pantanosa, tá? É um lugar onde eles sentem frio, sentem fome, sentem sede. Por que que eles sentem tudo isso estando desencarnados? Porque eles levaram uma vida totalmente materialista. Então, quando eles desencarnam, eles continuam com todas as sensações como se tivessem um corpo físico, porque eles estão muito ligados à matéria, tá? Então, sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem calor, sentem tudo isso. E eles são atraídos magneticamente para uma espécie de um rio, vamos imaginar um rio grande. E a água que tem lá não é água, é essa lama, é essa substância dessa lama que foi sendo criada durante a encarnação deles. Então, eles vão para essa região astral onde tem essa lama e eles ficam lá dentro dessa lama. Essa lama astralina, ela tem um alto poder magnético, ou seja, se eles tentarem sair dessa lama, essa lama puxa eles de volta, porque tem esse rio, depois desse rio, dessa lama, tem a parte sólida, né? Então, se eles tentam sair, eles são puxados de novo. Eles não conseguem sair. E essa lama não cobre eles todos, não, elas cobrem até as pernas. Eles ficam caminhando dentro desse rio de lama e só cobre as pernas. Tem umas partes que é um pouco mais rasa, umas partes que é um pouco mais funda, vai até a cintura, mas não passa disso. E eles ficam ali, naquela lama, direto, tá? E todos os espíritos que estão ali, eles estão todos juntos por afinidade, porque são espíritos que levaram vidas muito parecidas, um jeito de viver muito parecido, né? E nessa lama, lá dentro dessa lama, tem uns vermes que ficam pinicando a perna deles constantemente, tá? Como se estivesse comendo eles. E eles ficam gemendo, sentindo fome, sede, né? Eles ficam gemendo e ficam espraguejando, reclamando. Por que que isso tá acontecendo com a gente? Por que nós, né? Nós não merecemos isso. Por que estamos aqui? Muitos dali nem sabem que estão desencarnados. Não sabem como vieram parar ali, porque morreram, ou seja, desencarnaram e nem sentiram. Quando acordaram, já estavam lá. Acham que aprisionaram eles ali, não entendem o que está acontecendo. Outros sabem que estão desencarnados, né? E ficam espraguejando. E esses espíritos, muitos deles, não são do mesmo país. Tem outros países misturados ali. Então, cada um fala na sua língua, né? O que que acontece? Existem espíritos trevosos, obsessores, muito inteligentes e intelectualizados, com muito conhecimento. Dominadores, hipnólogos, espíritos que escravizam outros espíritos. Existem também espíritos feiticeiros. Existem feiticeiros encarnados e feiticeiros desencarnados. E existem os cientistas também desencarnados, cientistas do mal. São cientistas que são pessoas, só que são desencarnadas, só que fazem o mal. Então, esses espíritos que estão ali, eles acabam servindo de cobaia para muitos espíritos e acabam sendo também vítimas, instrumentos de magia negra. Vamos citar um exemplo. Imagine um feiticeiro encarnado que quer fazer uma magia negra para uma pessoa, quer botar uma pessoa doente ou quer mesmo até tirar a vida da pessoa. O que que ele faz? Esse feiticeiro encarnado que faz mal para os outros, faz esses trabalhos, vamos dizer assim, magia para o mal. Quando ele vai dormir, ele desdobra e ele vai nessas regiões, esse feiticeiro encarnado. Ele vai nessas regiões e ele captura esses espíritos. Ele captura esses espíritos e o que que ele faz? Ele pega esse espírito e o encarnado, ou seja, a pessoa que ele quer prejudicar, Ele, desdobrado, pega esse espírito e acopla na aura daquela pessoa que ele quer causar a doença. Ele, desdobrado, pega aquele espírito e acopla na aura do encarnado que ele quer prejudicar. E aí, todo esse morbo fluido que está impregnado no perispírito desse sofredor, ele passa, todo esse morbo fluido passa para o encarnado por ressonância vibratória. Todo esse morbo fluido passa para o encarnado. O encarnado fica mal, o encarnado fica mal, fraco, porque esse espírito vampiriza esse encarnado com a mente, sem sentir que está vampirizando. Então, o espírito fica bem, o espírito fica fortalecido, fica se sentindo bem, e o encarnado fica mal, não consegue nem sair da cama fraco e se sentindo mal, e pode ficar, adquirir uma doença, que quando ele vai no médico, os médicos não conseguem resolver a doença, não conseguem identificar, porque é tudo espiritual. Quando o feiticeiro não quer ir lá pessoalmente, ele manda outros obsessores, que são chamados na Umbanda de quiúmbas, espíritos obsessores, para pegar esses espíritos e dar para ele, quando ele não quer ir lá. Ele fala assim, para esses obsessores menores, que são os quiúmbas, pega lá tantos espíritos desse para mim, que eu te dou sangue, te dou plasma sanguíneo, porque vai ter um corte no meu centro, e esse plasma sanguíneo dos animais que nós vamos matar, nós damos para você. Aí eles, tudo bem, os quiúmbas vão lá, pegam esse espírito e dão para o feiticeiro. E também, magos negros, junto com cientistas das trevas, capturam esses espíritos para levar para os seus laboratórios, para que eles sirvam de hospedeiros de bactérias e vírus do astral inferior, que esses magos negros vão, como se esses espíritos se tornassem um cativeiro de bactérias astrais e vírus astrais, porque eles vão inserir essas bactérias e esses vírus astrais nesses espíritos, para quê? Para causarem epidemias ou pandemias aqui no plano físico, de doenças que já existem e de outras que não existem, só por puro prazer de fazer o mal, fazer a maldade, causar pânico e tudo mais, porque eles também se alimentam do pânico, do medo das pessoas. Então, esses magos negros pegam esses espíritos e fazem a mesma coisa, eles acoplam na aura de alguma pessoa, de algum encarnado, e essas bactérias e vírus do astral inferior passam para a pessoa. Quando essas bactérias e esses vírus passam para esse encarnado, essas bactérias e vírus do astral inferior, em contato com o ectoplasma do encarnado, com o duplo etérico do encarnado, esse ectoplasma materializa as bactérias e os vírus, e aí ele fica doente com aquela bactéria, com aquele vírus, que geralmente é contagioso, para passar para as outras pessoas e causar uma epidemia. Então, o que acontece? Como é que esses espíritos são resgatados? Esses aí são chamados de... é o famoso encosto. São os encostos. Quando esses espíritos são resgatados pelos espíritos da luz, eles são resgatados, eles são instruídos num conhecimento de fácil entendimento, porque eles não têm conhecimento espiritual, então eles não entenderiam o conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, porque é muito científico para eles, então eles precisam de um conhecimento de mais fácil entendimento. Então, o que eles fazem? Eles são levados à reencarnação e em determinado momento da encarnação deles, ou desde a nascença, eles podem ser colocados para encarnar numa família evangélica, ou eles levam uma vida normal, vão ter contato com os vícios que eles tiveram na encarnação anterior, vão ter contato com as drogas, com bebida, cigarro, prostituição, homens e mulheres. Vocês já ouviram falar naquelas pessoas que se converteram a uma religião evangélica, por exemplo, e dizem assim, são ex-drogados, ex-traficantes, ex-prostitutas, então, muitas dessas pessoas são esses espíritos reencarnados, são esses espíritos. Por que eles são colocados na religião evangélica? Porque a religião evangélica, nesse momento, ela faz um trabalho muito bonito, porque evangeliza esses espíritos já reencarnados e colocam eles no caminho do bem. E o que acontece? Com aquela linguagem deles mais forte, geralmente pentecostal, de céu, inferno, olha, se você voltar para a prostituição, se você voltar para o crime, ou se você voltar para as drogas, você vai para o inferno, então, eles têm a lembrança no corpo mental deles do que eles passaram no umbral, eles não conseguem lembrar, mas eles sentem, então, quando o pastor ou a pastora fala do inferno, eles sentem aquele medo, o medo que eles sentem do inferno, na verdade, é de voltar para aquela região de sofrimento, que eles passaram por muitas coisas, com esses espíritos obsessores, e também naquela lama, muito sofrimento. E o diabo, o diabo que os pastores falam, são nada mais, nada menos, do que os magos negros, os feiticeiros das sombras, que os obsediavam quando eles estavam desencarnados, os quiumbas também, que pegavam eles como escravos e tudo mais, esses são os diabos, que eles tanto têm medo e temem, e o inferno é o quê? É um umbral, então, eles não querem voltar para lá, então, eles sentem, aí eles ficam no caminho, então, eles acabam ficando no caminho do bem, por causa do medo que eles sentem de ir para o inferno e do diabo, que são esses obsessores. Então, eles se livram das drogas, se livram dos vícios, se livram do crime, da prostituição, e ficam num caminho reto, num caminho da luz, se evangelizando até um certo limite, eles só vão até um certo ponto, não adianta querer colocar a doutrina espírita neles, porque, primeiro que eles não vão aceitar, que vão achar que é coisa do diabo, não tem problema, pelo menos eles estão no caminho certo, estão livres das drogas, livres dos vícios, e o pastor, geralmente o pastor, ou a pastora, que estão colocando eles no caminho do bem, são eixus e pombagiras reencarnados, são os guardiões que resgataram eles de lá da lama, ou resgataram eles de laboratórios das trevas, ou desses centros de baixa moral, que o pai de santo não é nada de pai de santo, é um feiticeiro das trevas reencarnado, porque às vezes eles ficam aprisionados lá. Então, o pastor reencarnado, ou a pastora evangélica, muitos deles, não todos, não vamos generalizar, mas muitos deles são pombagiras e eixus reencarnados, que quando estavam desencarnados, resgataram esses espíritos, então esses espíritos são levados à reencarnação, e os eixus e as pombagiras também são levados à reencarnação para serem pastores ou pastoras evangélicas, para evangelizar esses espíritos, que eles resgataram quando estavam desencarnados. E muitos desses pastores não aceitam eixus e pombagiras, e pastoras não aceitam, porque acham que é demônio, e eles mesmos são eixus e pombagiras reencarnados. Para vocês verem como é que o esquecimento da encarnação é forte, o esquecimento da encarnação é forte. Eles não aceitam eixus e pombagiras, porque acham que é demônio, e eles são eixus e pombagiras reencarnados, muitos deles. Então, legal, não é? Então, isso existe, mas, como eu disse, não vamos generalizar, não são todos os pastores, não são todas as pastoras que são eixus e pombagiras reencarnados, mas muitos deles são. E muitos dos fiéis ali são esses espíritos sofredores, são esses encostos reencarnados, que, nessa hora, a igreja evangélica faz um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, por isso que a gente tem que respeitar todas as religiões. nessa situação, os evangélicos fazem um trabalho muito bonito com esses espíritos reencarnados. E eles ficam num caminho ali direitinho, para eles já está ótimo. Aí, numa outra encarnação, de repente, numa próxima encarnação, eles precisam ser evangélicos de novo. Aí, numa terceira ou numa quarta reencarnação, quando eles vão amadurecendo, aí eles são colocados na Umbanda, ou no Espiritismo, ou no Universalismo, para poderem evoluir mais e entrar em contato com a realidade espiritual de uma forma mais profunda, mais científica, como ela verdadeiramente é. Tá? Então, é isso.